O que temos aqui a desenvolver e temos aqui a fazer o pastel de frado, foi realmente um dos produtos que nós criámos de raiz, porque tínhamos a necessidade que Almirim tivesse mais uma doçaria com o que existia. Portanto, aqui não há analogia ao frado da Souta da Pedra, como o frado da Souta da Pedra está ligado à Souta da Pedra, então o pastel de frado tem essa analogia com o frado da Souta da Pedra. E depois é assim, como isto é um pastel de feijão, afim e ao cabo, e então nós tínhamos o frado, queríamos incluir, que era um ícone da terra, e fomos buscar o ingrediente feijão frado e criámos aqui um pastel de feijão, mas com feijão frado. É uma das novidades e é uma das, realmente, do que torna este pastel diferente de outros pastéis de feijão. É o efeito de feijão frado, que lhe dá outro sabor, outra textura. Não temos conventos, não temos muita doutoria conventual, como outras localidades têm, mas precisávamos ter aqui um produto que as pessoas passassem por Almirim para degustar a nossa Souta da Pedra, mas depois levassem para as famílias e para as suas residências um produto também que fosse tão fácil de transportar. E então criámos este pastel de frado e criámos também um salgado, que hoje não temos aqui a fazê-lo, mas que se chama-se a Trouxa da Pedra. Um vinho de coroço, um vinho de coroço, abafado, que nós temos aqui junto com os produtores locais e da adega cooperativa de Almirim. Todos eles praticamente têm esse vinho de coroço, esse vinho abafado, doce, que acompanham muito bem o pastel de frado. Obrigado. Obrigado.